O mundo descrente não pode entender Que para um crente a morte é viver Ver anjos cantando louvores a Deus E as arpas suando os acordes no céu É o começo da vida, eu deixar desistir No fim desta lida um doce por vir Ver anjos cantando louvores a Deus E as arpas suando os acordes no céu É glória perene, é gozo sem par Voar deste mundo e conquistar morar Ver anjos cantando louvores a Deus E as arpas suando os acordes no céu 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 E as arpas suando os acordes no céu